Fala pessoal, André Mesqueiroz. No vídeo de hoje eu vou falar sobre coturnos. Muita coisa que você não sabe sobre esse equipamento e qual a importância dele. Muita gente não leva isso em consideração, compra qualquer coturno. Então fica até o final do vídeo. Editor, roda a vinheta! Pessoal, ontem de mais nada eu quero pedir para você se inscrever no canal querendo chegar aos 200 mil inscritos. Se você não é inscrito nesse canal, eu conto com a ajuda de vocês para a gente atingir essa meta esse ano. Se você crer que a gente vai atingir os 200 mil inscritos, coloca aqui embaixo. Hashtag rumo. Bota assim, hashtag 200 mil aqui embaixo. E já deixa o like, compartilha esse vídeo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Também vou falar sobre isso no Instagram. Pessoal, o primeiro coturno que eu vou falar é esse coturno aqui. Que é um coturno mais simples da marca Viposa. Não sei se vai dar para vocês verem. Esse aqui eu ganhei da polícia. Não comprei do meu bolso, ganhei da polícia. Esse coturno aqui eu uso ele para formaturas ou quando eu vou para uma reunião com alguns superiores. Eu vou deixar o melhor para o final, tá bom gente? Então fica até o final. Por que? Quando você está trabalhando na rua, você constantemente arranha o coturno. Você vai precisar pular muro. Você vai precisar fazer um monte de coisas que vai arranhando. Por mais que você engrace, tenha cuidado, ele fica muito castigado o coturno de quem trabalha no dia a dia, nas ocorrências. Porém, esses coturnos aqui, ele não tem a blindagem do coturno que eu vou mostrar para vocês. Esse coturno aqui, alguns são a prova d'água. Esse aqui se você olhar aqui, a água vem aqui, ele já vai entrar aqui. A água já entra. Não dá para ver bem, mas a água vindo até aqui, ela entra. A primeira vez que eu pensei em um coturno que fosse a prova d'água, um coturno que não entrasse água, foi quando a gente foi para um lixão, um matador de galinha, de franga batido. E eu pisei, cara, nas penas assim, meu pé afundou. Afundou mais ou menos. Até aqui assim, cobriu uma caatinga tão grande, uma coisa podre. Ou seja, aquele coturno, acabou meu dia de trabalho. Por quê? Não tinha outro coturno, tive que lavar ele e trabalhar com o coturno molhado. Você não é dispensado, não vai pensando que você vai ser dispensado, não. Outra coisa, você vai correr muito, quando eu trabalhava em periferia, em lugares que tem esgoto, época de chuva, épocas alagadas, você vai precisar, às vezes, descer na abordagem e vai estar alagado, onde você vai descer, a água vai entrando aqui. Os coturnos que eu tinha antigamente, não esse aqui, entrava água aqui. Não estou dizendo que esse aqui entra. Mas entrava água e a meia molhava, ficava um problema. Então, você deve ter um coturno para ficar em reunião, em formatura. Por quê? O cara chega com um coturno polo desengraxado, chama o cara de lavado. É um cara desleixado, desatencioso. Então, aconselho você a ter um coturno que não seja operacional, mas para ir à formatura. Eu acho que eu poderia falar mil e uma coisas. O coturno que eu trabalhava antigamente, foi também o que eu ganhei na polícia, ele não tinha resistência a pregos. A gente pisa muito em pregos, muito. Então, você tem que pensar nisso também. Outro equipamento que eu quero falar aqui para vocês, que é esse aqui, chama-se o comeback. A gente chama comeback aqui, não sei como é que você chama aí. Eu pronuncio assim, não sei se está errado, se está certo. É uma mochila d'água, aqui cabe 5 litros de água. Eu comprei isso aqui para colocar na capa do colete. Ela vem aqui atrás. Você coloca ela aqui atrás, no colete tem um espaço que você bota. E essa mangueira fica aqui no seu colete, onde você vai tomando a água o dia inteiro. O problema é que você enche isso aqui e isso faz um volume. Na hora que você senta, você fica para frente. Incomoda bastante. Porém, eu costumo levar isso aqui quando a gente vai fazer incursões a pé. Isso aqui é mais vantajoso que o cantinho. Então, não compensa você encher os 5 litros de água. Por quê? Fica um volume muito alto. Então, você enchendo até 2 litros. Não, esse aqui é 2 litros, gente. Desculpa. Esse aqui é 2 litros. Não compensa você encher os 2 litros de água. Deixa eu ver se dá para ver a marca aqui. Aqui em cima ele marca 2 litros. Então, você abre aqui. Está vendo? Abre essa tampa aqui e coloca água. Deixa a água na geladeira à noite. No outro dia eu boto no colete. Você fecha aqui. E aqui, quando você tira essa ponta aqui, você morde isso aqui. E a água sai. Não derrama. Não me lembro quanto foi isso aqui. Não me lembro. Eu vou fazer um caixa postal para as lojas que quiserem ter um recebido. Mandar para mim que eu vou estar demonstrando aqui para a galera. Então, isso aqui salva você. Porque no começo eu não levava água. E eu passava muita sede. E é um pouco arriscado você pedir água na rua. Ou até mesmo comprar água mineral. Eu sempre tinha paranoia. O cara poderia cuspir e colocar um veneno. Às vezes o cara não gosta de polícia. Sei lá. Então, eu levo minha água de casa. E também eu levo água alcalina. Ionizada. Então, minha água sempre foi tratada dessa maneira. Não é muito, assim, usual. Mas quebra um galho do cara. Principalmente em locais de homicídio. Local de homicídio você fica muito tempo esperando recolher o corpo. Esperando a perícia. Você fica muito acedo. Às vezes também a gente leva uma garrafinha de café na viatura para trabalhar à noite. Muito legal. Esse aqui é o meu coturno do dia a dia, do serviço. Ele é da marca Guartela. Esse aqui, ele veio para a PMRN doado pela Força Nacional. Então, a Força Nacional doou. E só tinha os números altos. Como eu calço 42, esse aqui só tem 43. Aí sobrou. Esse coturno aqui, ele é totalmente impermeável. Não entra água de jeito nenhum. Se você olhar, ele vem até aqui em cima. Está vendo? A água pode vir até aqui, que ela não vai entrar. Então, você sabe. Dia de chuva. A água não entra por aqui de jeito nenhum. Cara, esse é um coturno. De guerra. Essa parte aqui da frente, quando você precisar chutar alguma coisa ou arrombar a porta. Essa parte aqui, ela é bem dura. Então, não vai ter... Tipo essa parte aqui. Não sei se dá para vocês verem bem aqui no vídeo. Não vai dar fratura. Porque, às vezes, acontece do cara chutar e dar uma fratura no dedo do cara. Essa parte aqui, você pode colocar um prego aqui. Ele não vai entrar. Não vai entrar. Então, esse coturno aqui, quando eu vou trabalhar, eu passo a graxa nele. E ele é muito confortável, gente. Muito. A palmilha dele está desgastada, mas... Está muito velha, cara. A palmilha dele é bem legal. Ele, assim, você consegue trabalhar. Eu cheguei a trabalhar com alguns coturnos muito pesados, desconfortáveis. Que meu pé queimava. Essa parte aqui apertava muito na hora que você amarrava. E se você folgasse, ficava folgado demais. Então, tive alguns problemas de circulação sanguínea. Meu pé começava a pegar fogo aqui embaixo. Porque amarrava demais aqui. Aí, eu passo... E isso aqui é o seguinte. Ele tem essas partes aqui, ó. Que você coloca aqui. Vai dando nó. Aí, coloca aqui. E, ou seja, você consegue... Se você estiver no banheiro, tomando banho e tiver alguma prioridade. Você consegue rapidamente amarrar e desamarrar esse coturno aqui. Porque ele tem esse sistema aqui, ó. De trava. E você faz só passar aqui. Rapidinho, você amarra o coturno. Algumas pessoas usam o de zíper. O de zíper, se ele não for a prova d'água, eu não gosto. Então, esse coturno aqui, existem outros coturnos. Muito melhores que esse. Eu não comprei. Mas, vou ver se eu trago alguns coturnos mais avançados. Esse aqui, da Guartela, eu usei por muito tempo. Muito tempo. Além de ser confortável, seu pé fica protegido. E você... Não estou ganhando nada desses caras aqui, não. Esse cara nem me conhece. Nem me conhece. Mas, ninguém pensa nisso. A pessoa pensa só em capa de colete. Só em... Mas, o pé, cara. Imagina você trabalha 24 horas. Às vezes, você faz incursões grandes. E você tem um coturno de péssima qualidade. Que não dá conforto. E massaca teu pé. Não é a prova d'água. Esse aqui, ou entra em esgoto. Não entra em qualquer coisa. Porque, ó. Ele é selado. Até essa parte aqui é selado. Então, a água pode vir daqui. A água vai entrando. Pode vir até aqui, ó. Eu posso pisar de água. Que não vai entrar no meu pé. Você vai entrar numa comunidade carente. Pode pegar uma doença do rato. Como eu já falei. Os outros coturnos vazavam aqui. Então, pessoal. Se você gostou desse tipo de vídeo. Trazendo os equipamentos de trabalho. Saiba que você tem que usar dois coturnos. Um para falar com o chefe. Formatura. E outro para o serviço operacional. Engraxo esse aqui todinho. Mesmo que o material dele não é igual. Essa parte aqui é tipo uma pele. Tipo um couro. Ele não fica brilhoso. Mas eu trabalho com ele. Se você gostou desse tipo de vídeo. E quer, ó. Traz mais equipamento. Capa de colete. Cinto NA. Enfim. Traz. Não vou trazer muito armamento. Porque arma é cara, cara. Não tem como comprar 10 mil armas. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti